Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou te explicar como que a VM do JavaScript funciona, mais especificamente a parte de Stack e Heap, que é onde a gente tem a gestão de memória das variáveis, das funções e o processamento das mesmas. Esse conhecimento, apesar de ser de baixo nível, vai te ajudar muito a entender, principalmente como analisar os erros que podem ocorrer na sua aplicação. O famoso Stack Trace. Então se você nunca entendeu aí como é que funciona Stack, Heap, etc. no JavaScript, esse vídeo aqui vai te ajudar. Primeiro ponto, todo sistema, certo? Ele pode ser representado por esse diagrama, numa simplificação máxima. Todo sistema vai partir de um input, que é uma entrada de dados. Ele vai ter um processamento, que é um trabalho computacional em cima dos dados. E ele vai ter uma saída, certo? Um output, que é algum outro dado modificado. Certo? Então numa simplificação máxima, todo sistema pode ser apresentado dessa forma. Luiz, até um Olá Mundo? Sim, até um Olá Mundo. Um Olá Mundo, ele vai ter um input que é a inicialização do sistema, um comando de inicialização, por exemplo. O processamento dele, na verdade, vai ser uma impressão de uma mensagem. E a saída dele é a própria mensagem impressa, que serve de feedback para o usuário, serve de retorno para o usuário, que pode ou não, enfim, fornecer um outro input. Seja começar o sistema de novo, ou independente do sistema, fornecer outras informações. Então todo o sistema pode ser resumido nesse diagrama. Quem teve a oportunidade de fazer faculdade de computação deve lembrar disso, acho que no técnico deve ter também, que a gente vê isso lá no início, fundamentos de computação. Mas para que o processo possa acontecer, todos os dados necessários para o processamento tem de estar na memória do programa. Certo? Só existe processamento em cima de dados que estejam na memória. Quando eu falo memória, eu estou falando da memória RAM. Ah, Luiz, mas e as aplicações que tem banco de dados? O dado é lido do disco e trazido para a memória para que ele possa ser processado. Você nunca trabalha o dado diretamente no disco. Ah, Luiz, mas e as APIs? Você não trabalha o dado lá no servidor da outra pessoa, você chama a API, pega o dado e processa ele estando na memória. Tá bom? Depois, claro, o output você pode salvar no disco de novo, não tem problema nenhum, mas existe uma etapa fundamental de qualquer processamento de um sistema que é trazer os dados para a memória. E aí a gente precisa entender como que é organizada em linhas gerais a memória do runtime do JavaScript, da máquina virtual do JavaScript durante a execução do programa para que eu consiga entender dentre outras coisas como que uma exceção afeta ela, como que um erro é registrado, um erro é apresentado para a gente e assim a gente consiga fazer uma análise e um tratamento adequados. No JavaScript e na maioria das linguagens de programação, a memória é organizada em duas áreas, a área da stack e a área da heap. Qual que é a diferença? Isso aqui varia de linguagem para linguagem, mas no JavaScript qual que é a diferença? a memória stack é uma memória extremamente organizada. É uma memória que é alocada em ordem sequencial, certo? Mais especificamente em ordem de pilha. O que isso quer dizer? se você declarar uma variável A e depois declarar uma variável B eu vou ter a variável A e a B vai por cima. Por cima eu quero dizer empilhando, não é escrevendo por cima literalmente, sobre escrevendo, é empilhando. Certo? Então é uma pilha, por isso que o nome ali é stack. E na stack vão todas as informações do programa que tenha um tamanho fixo. O que isso quer dizer? Se você declarar uma variável numérica ela tem tamanho fixo. Ela vai para stack. Se você declarar uma variável textual ela também vai para stack. Por quê? Porque o texto você vai colocar lá, sei lá, o seu texto tem 50 caracteres. Ele tem tamanho fixo, 50 caracteres. Se você quiser alterar no JavaScript, isso é importante eu frisar, você tem a sensação de que está alterando, mas na verdade o JavaScript ele não altera a variável. Ele gera outra que substitui a antiga. E ela sempre tem um tamanho fixo. Ela sempre tem ali, se a sua palavra tem 50 caracteres, o tamanho dela é 50. Se você gerar outra com 51, você gerou uma nova com tamanho de 51. Então é importante ter isso em mente também. Mas isso é JavaScript, em outras linguagens pode mudar. variáveis numéricas, strings, booleanos, certo? Tudo que é mais primitivo do JavaScript. Agora, quando você tem um tipo que é de tamanho variável, e o que é um tipo de tamanho variável? São os tipos complexos, como funções, objetos, arrays, esse tipo de dado mais complexo, que não é somente um valor. Neste caso, e isso é importantíssimo para entender, o todo, neste caso, na stack vai o endereço de onde que o conteúdo deste objeto complexo vai estar numa outra área de memória que a gente chama de heap. Então, repare nesse diagrama aqui. Na stack, eu tenho uma saudação, um hello aqui, deve ser uma string, uma string chamada greeting, com conteúdo hello. Eu tenho uma variável score, com conteúdo de 100, um número. Uma variável login, com conteúdo true, um booleano. E eu tenho uma variável names, cujo conteúdo é um ponteiro. um ponteiro é um endereço de memória. É um endereço de memória. Imagina que a memória de vocês na máquina, no computador, ela tem endereços, certo? São os registradores de memória. Um ponteiro nada mais é do que um endereço de memória. E se você seguir este endereço no computador, você vai chegar em onde que está o conteúdo desta variável, lá na heap, na outra área de memória. Recapitulando, subiu um programa JavaScript, você vai ter a stack e você vai ter a heap para este programa. Na stack, a VM, o runtime do JavaScript, vai ficar empilhando os dados fixos. E tudo que não for fixo, for mais complexo, ele vai jogando na heap de qualquer jeito. E aí a stack serve como se fosse um índice para achar estes dados na heap. Perfeito? Então reparem que aqui neste exemplo eu tenho na heap um objeto objeto com propriedade a e b, eu tenho um array com 0 e 1, eu tenho um array com rio e mário, e lá na stack eu tenho aí então um ponteiro para um dos arrays que está lá na heap. Perfeito? Então a stack de certa forma ela serve para guardar dados fixos e guardar aí as referências de dados variáveis, os complexos que vocês tenham no programa de vocês. então eu não vou entrar aqui agora em detalhes como coleta de lixo e outros, mas fica aqui a recomendação de quem quiser se aprofundar no assunto, dar uma olhada em stack, heap, etc. São assuntos bem importantes em ciência da computação, principalmente para quem trabalha mais baixo nível, para quem trabalha com exigências maiores de performance, esse tipo de coisa. Mas para nós, vir até esse ponto aqui é bem importante, principalmente para entender esse cara da esquerda, a stack, porque a stack nela vão parar as nossas funções dos nossos programas, o ponteiro das funções vai parando na stack e o conteúdo vai lá para a heap, especificamente sobre funções, dando um exemplo bem prático aqui para você entender como que a stack funciona. Imagine esse programa aqui da esquerda, eu tenho a função 1, eu tenho a função 2, eu tenho a função 3. eu tenho na função 1 uma chamada a função 2 e eu tenho na função 2 uma chamada a função 3. Certo? Vamos dizer que o nosso programa ele começa chamando a função 1. O que acontece? Na stack é empilhada a chamada a função 1. O programa começou, chamou a função 1. Dentro da função 1 ele encontrou uma função 2. A função 2 é empilhada na stack. Depois, dentro da função 2 ele encontrou a função 3. A função 3 é empilhada na stack. Aí dentro da função 3 teve um processamento, tanto faz o processamento, mas teve um processamento. E esse processamento terminou. O que vai acontecer? Eu vou desempilhar a função 3 porque ela já foi executada. Aí a gente tira a função 3, o que o programa vai fazer? Ele vai voltar para terminar de executar a função 2. É assim que os programas entendem quando eles devem voltar o fluxo de execução para uma função ou para outra função. É porque eles vão empilhando e desempilhando. Então volta para 2, aí eu vou terminar de executar a 2, vou desempilhar ela, vai ficar na pilha somente a 1 e aí eu volto para a 1, termino de processar ela, desempilho a 1. quando você desempilha da stack a última função que tinha nela, o programa encerra com sucesso. Agora, se em qualquer etapa dessas, em qualquer função, eu tiver um erro, e aí os erros podem ser os mais variados possíveis, se esse erro não foi tratado adequadamente, vai acontecer uma interrupção do meu programa, ele vai parar de funcionar e o comportamento natural do runtime é parei de funcionar, o motivo é esse e o que estava na minha stack é isso. E aí, você entender esse funcionamento de pilha é vital para você conseguir ler a stack e entender o que foi feito até causar o erro, até o erro ser gerado. E aí, conseguiu finalmente entender como que funciona a stack, a heap e como que as funções são organizadas para a execução dentro delas? Se você entendeu, eu vou pedir aí o seu like em retribuição ao meu trabalho e se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Ah, e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito para não perder os próximos vídeos, combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!